Ai, 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 ai Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, ai, e as novinhas Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, fica de quatro Fica de quatro, ai, fica de quatro, ai, fica de quatro Novinha Fica de quatro, ai, fica de quatro Tô querendo ser tocada Eu vi na cara e faça o bar 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 Eu vi na velha Isso, isso! Obrigado.